A saúde pública de Costa Marques, a 715 quilômetros de Porto Velho, está entrando em colapso. É o que revelou o prefeito Wagner Miranda na quarta-feira, dia 17. Segundo o chefe do Executivo Municipal, a situação está tão crítica que no último domingo, dia 14, servidores foram até Cacoal e compraram 15 cilindros de oxigênio com o próprio dinheiro. Costa Marques, com quase 19 mil habitantes, tem um hospital municipal que atende moradores locais e também bolivianos, pois o município faz divisa com a Bolívia. O prefeito Mirandão disse temer pela falta de oxigênio na saúde, pois há quatro pacientes internados em Costa Marques e dos 15 cilindros comprados no fim de semana, na quarta-feira, dia 17, restam apenas três unidades. Diante do início de colapso, a Secretaria Municipal de Saúde está tentando conseguir oxigênio emprestado com as cidades vizinhas para atender a demanda. Na quarta-feira, Wagner Miranda esteve em Porto Velho participando de reunião com representantes do governo do Estado para tratar da falta de oxigênio em Costa Marques. Segundo o prefeito, foi aberta uma licitação em Costa Marques para fornecimento de cilindros de oxigênio, mas nenhuma empresa participou e o contrato com a empresa anterior já venceu. O município tenta agora fazer a compra com dispensa de licitação.